Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um vídeo de GTA V Top Gear, beleza? Tem muito tempo que eu não trago, mano, só que eu tô fazendo live e resolvi gravar isso aqui em live, beleza? Se você ainda não me segue lá na NimoTV, mano, o link vai estar na descrição. Tô fazendo live lá todos os dias de RP, beleza? Rolêplay, Vida do Crime. E também tô gravando em live de vez em quando. Então me siga lá, mano, pra você não perder nada. Pode crer? Deixa o like aqui no vídeo, mano, comentem aí quem vocês acham que vai ganhar isso. Quem que vocês acham que vai ganhar isso aqui, ó, esse racha aqui. Se é a Diabo Verde, que é a Lamborghini Aventador, ou se é a RX-7 aqui do desafio em Tóquio, beleza? O Eric tá aqui, mano, o Ribeiro também tá na calma, mano, salve aí, rapaziada. Salve aí, galera. E é isso aí, mano. Compartilha o vídeo aí, mano, pra ajudar, porque o YouTube não tá compartilhando. Então fortalece aí, beleza? É o seguinte, rapaziada, vamos mandar um salve aqui pro Vitinho e o YouTube. O poxa San Clestinho, mano. Caraca, só o nome de filho. Renan Silva, Guilherme, que mandou um like, muito obrigado, mano. Edran, Lucas Xavier, Thiago Silva, ZS, Vitor Moraes. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo aí, mano. É nóis, vamos lá, hein, mano, vamos lá. Vamos postar aqui, vamos postar aqui. Você vai na Diabo Verde, beleza? Tranquilo. E eu vou na RX-7, mano, porque a RX-7 é a preferida da galera aí, então eu vou na RX-7. E é isso aí, rapaziada, ó. Já comentem aqui embaixo agora, você que tá assistindo o vídeo, beleza? Comentem aqui embaixo agora. Para de acelerar, viado! Comentem aqui embaixo agora, mano. Quem vocês acham que vai ganhar? Se é RX-7 ou se é Diabo Verde, beleza? Não vale roubar, não vale comentar depois que o vídeo acabou, beleza? Quero ver no início aí o tanto de comentário que vai ter. Vamos lá, hein? Um, dois, três e já! Eita, eita, eita! Que que é isso aí, rapaz? Olha, 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 olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui! Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui! Sai, Lamborghini! Sai, Lamborghini! Peça não, parceiro! Peça... Eita, rapaz. Rolou um acidente. Tem essa não, parceiro. Tem essa não, parceiro. Caraca, a Lamborghini corre demais, mano. Mano, eu acho que se ele modificar a Lamborghini, mano... Ah, era pra R7. Eu acho que a R7 não ganha, entendeu? Mas tipo, pau a pau, original, a R7 ganhou, mano. Pau a pau, a R7 ganhou, tá ligado? Mas se ele... Não modifica não, viado. Não modifica não. Caraca, que loucura, mano. A arrancada da Diabo Verde, a arrancada da Aventador, é muito bruta, mano. Faz o seguinte, Eric. Encosta o carro aqui assim, ó. Nesse negócio aqui assim, ó. E acelera. Não, de frente, né? Ah, como assim? Tá falando? De frente. Encosta aqui nesse poste aqui, ó. E acelera. Só pra ver o negócio. Tração dianteira. Não deu pra entender, não. Eu pensei que era tração nas quatro rodas, porque ele deu uma arrancada muito forte, mano. Ó, essa aqui é a tração traseira. Ó, que bugado, Cuxa, quando ela canta a pneu, ó. Canta a pneu com a traseira? É, isso aí, dianteira. Aí. Ixi, mano. Esse carro aí tá doidão, hein. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos de novo. Deixa eu colocar o tempo mais clarinho aqui, mano, pra dar uma fortalecida. Acho que ele tração quatro rodas, você joga. Deve ser tração quatro rodas, porque, rapaz, o negócio corre muito doido. Você tá doido, saiu na frente. Ele relaxa muito ali quando você coloca. Eu ouvi isso aí, mas vamos lá, hein. Um, dois, três e já. Olha isso aí. Ela dá tipo uma porrada na frente, mano. Sai voado. Mano, isso aqui é briga de cachorro grande, viu? Ó. Ó isso aí, ó isso aí. Mermão. Mermão, mermão, mermão. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu acho, galera, eu acho. Eu acho não, eu tenho certeza. Que a R7 não vai ganhar. Se eu der um segundo, mano. Um segundo, a R7 não ganha. Deixa o original, beleza? Tá o original. Vamos lá, hein. Chega aqui mais na frente, aqui, ó. Vou dar um segundo, rapaziada. Um segundo, um segundo. Pode ir. Um. Aí, ó. Foi na frente. Eu acho que a R7 não ganha, mano. Tipo, a R7 demora pra pegar velocidade, velho. Tá ligado? Mas se tivesse mais pista... Aí, ó. Não dá, mano. Não dá. Um segundo já não dá, tá ligado? Tem que sair junto, velho. Eita, caramba. Tem que sair junto. Agora, mano. Agora. Faz o seguinte. Coloca a modificação aí nela, viado. Modificação da Los Santos Customs, beleza? Pode querer. Coloquei. Colocou? Aham. Vamos lá, hein. Um, dois, três e já. Vamos lá. Por enquanto, tá a mesma coisa. Tá, não. Acho que ela saiu um pouco mais na frente. Olha aí, ó. Nossa, tá mais difícil de passar mesmo, velho. Mas passou. Mas passou mais o final da pista. É. Quase chegando aqui já, né? E ela não distanciou tanto que a gente tava distanciando. Mano, a Lamborghini, a Lamborghini corre demais, rapaziada. Corre demais, velho. Demais mesmo, tá ligado? Presta aqui, Eric. Rapidinho, rapidinho. Deixa eu só colocar um negócio na tela aqui, mano, ó. Veículo. Aqui, ó. Km por hora. Não vai ser nem racha, não. Deixa eu só ver quanto que ela pega, mano. Vou colocar ela em primeira pessoa aqui, ó. Partiu. Olha ali no cantinho da tela, rapaziada. O tanto que esse carro vai, mano. Mano. Quatrocentos de desgrema. Quatrocentos de desgrema. Você acredita nisso, mano? Ó, ó isso aí. Ó isso aí, mano. O carro corre virado no bode, Eric. Ó isso aqui. Agora bate quanto? No final, quatrocentos de... Quatrocentos e vinte, mano. Que desgrama, velho. Eu vou fazer a modificação pra você, hein. Não, você não modificou ela? Ah, mas fica salvo? Fica salvo. Fica salvo, fica salvo. Mano do céu. Que desgrama, velho. Que desgrama. A Lamborghini, rapaziada. Ela não ganhou da RX-7. Mas, se eu der qualquer molezinha, ela ganha, tá ligado? Qualquer molezinha. Por quê? Porque você viu que eu deixei um segundo, né? Só um segundinho, mano. Uma coisa bem simples. Um segundo. Ela já saiu na frente voada, não teve como recuperar. Vai lá, Eric. Um segundo de novo pra galera ver. Deixa eu cantar pra eu que ela demora. Um. Ó. Um segundo, rapaziada. Aí a gente demora a sair, tá ligado? Se eu arrancar errado, você já acaba. Olha aí, olha aí. Não tem nem como buscar, mano. Já, já cheguei. Mano, não tem nem como buscar, mano. Um segundo, não tem nem como buscar. Vou fazer um drift aqui pra galera. Só pra galera não ficar bolado com a RX-7, mano. Mas a RX-7 ganhou. Olha aí, galera. Olha o drift da RX-7, ó. Cortando de giro ainda, mano. Eita, bati, caralho. Mas o drift foi bonito, não foi não? Cortando de giro, cara. Cortei de giro, mano. Ó, ó, ó. Ó. Não, 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 não. Top, top, top demais, mano. Esse racho foi louco, esse racho foi louco, mano. Louco demais, louco demais. Então, galera, se você curtiu, mano, deixa o like aí. Se você acertou, eu vou tá vendo aí, mano, beleza? Vou tá vendo. E é isso aí, rapaziada. Se você não me segue ainda na NEMU TV, siga lá, beleza? O primeiro link tá na descrição aí, beleza? Se não tiver, vai ser o segundo ou terceiro, mas vai tá na descrição, beleza? Me siga lá que eu tô fazendo live todos os dias, mano. Espero você ir lá. Pode crer? Fala lá, vim pelo YouTube, alguma coisa assim. Manda mensagem pra mim lá que eu vou ver. Beleza? Quem votou na RX-7 ganhou, mano, porque ela ganhou da Diabo Verde. Mas a Diabo Verde é muito sinistra, mano. Pau a pau aqui com ela aqui, mano. Igual a R8. O único carro que tinha chegado perto até hoje era a R8. Mas a Diabo Verde também chegou perto, beleza? Então é isso aí, mano. É nóis. Tamo junto, velho. E até a próxima. E aí